Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Anderson hoje é casado, tem duas filhas e uma casa. Mas há 14 anos era morador da Praça da Sé, no centro da capital paulista. E escapou de ser uma das 11 vítimas de uma chacina. Estava naquele momento do genocídio da Sé, eu era morador de situação de rua. E a gente viveu todo momento, desde quando aconteceu. Era uma época muito fria, então foi muito doloroso, porque a gente não sabia quem estava matando. Em Brasília, eles não vieram só para contar suas histórias. Os representantes de movimentos de moradores de rua de todo o país querem, na verdade, entender por que estão sendo mortos. E o Estado nada faz para protegê-los. O seminário de iniciativa do Conselho Nacional de Direitos Humanos quer juntar informações sobre este tipo de violência. O seminário Ameaças à Democracia e à Ordem Multipolar ele procura ligar justamente o que tem ocorrido no mundo em termos de organização de poder da ordem mundial ou desordem mundial, como preferem outros com a situação específica de países e muito especialmente as ameaças que têm sido feitas à democracia. Obviamente, não escapa ninguém que isso tem, o fato de ser agora no Brasil tem também uma relação com a situação brasileira. O tema não é o Brasil necessariamente, mas evidentemente tem, ninguém ignora o momento pelo qual o Brasil está passando. Uma simulação de julgamento onde o Estado brasileiro é o réu. O maior crime? O genocídio contra a população negra, pobre e favelada. O advogado criminalista Bruno Sankofá foi o responsável por fazer o papel da acusação. A gente pretende provar aqui hoje, trazendo pesquisas, trazendo estatísticas, trazendo relatos das próprias vítimas com a pretensão enorme de dar voz, de dar força, de trazer valor à palavra da própria vítima. O grupo se reúne desde o início do ano e analisou denúncias, coletando provas através de filmes, teatro, música e depoimentos de testemunhas que sentiram na pele as violações cometidas pelo Estado. Uma delas é Mônica Cunha, coordenadora do movimento Moleque. É falarmos e mostrarmos a esses adolescentes que as pessoas acham que não existem, que estão aí em todo lugar, em toda a periferia, em toda a favela, em toda a bachada por beleza. É mostrar que eles são seres humanos e mostrar que eles são os que mais morrem. Quem também participou do tribunal foi Sônia Martins, articuladora do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu. Um fato inédito, pelo menos eu nunca ouvi na minha história, que o Estado tenha ido a julgamento. Todos os dias, até que na verdade nem julgamento existe para a população. A população é executada sem ser julgada. O Estado ainda está sendo privilegiado de ser julgado, ainda que simbolicamente. Ao final, quando o júri decidiu pela condenação simbólica do Estado, a juíza Lia Manso, advogada do movimento Crioula, proferiu a leitura da sentença. Dentre outras determinações, o Estado deveria implementar políticas públicas de reparação aos grupos atingidos por essa violência e promover o protagonismo das mulheres e da juventude negra. Legenda Adriana Zanotto